Como é isto? Como se crescer o seu cabelo como um estilo de cabelo indiano? Estou atuado, que vai aparecer muito bem. Olá pessoal, como estão todos? Namastê, Suprem Being. Meu nome é André Trindade. Estou aqui para te dizer coisas naturais, todo o tempo. Então, inscreva-se para estar acostumado a este canal. Like este vídeo, se você gostou. Então, como se crescer um cabelo natural, um cabelo indiano assim? Eu vou te dizer rapidamente. Rapidamente, calmo. Então, eu tive este cabelo por três anos, acho. Acho, não sei. Provavelmente três ou quatro anos. E o primeiro ano é muito difícil. Porque eu tinha cabelo curto. Eu vou te mostrar. Eu tinha cabelo curto antes. E foi incrível para mim. Mas, ao mesmo tempo, muito trabalho. Todas duas semanas, eu tive que cortar mesmo. Porque eu não gostava como eles me cortavam. Então, eu cortava mesmo. Todas duas semanas, é horrível. Todas duas semanas, eu cortava duas vezes. E... É horrível. É horrível. Então... E... 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 Eu até provei o beise-wax, tem uma marca que faz gel de beise-wax com natural e eu não gostava, e também o meu cabelo era muito louco, eu só gostava de um tipo de beise-wax, e tudo isso, era um dox. Então, eu vou te contar rapidamente, como você cresce como um indiano, algo assim, muito incrível, natural, forte e muito rápido. Então, aquele momento aconteceu quando eu estava comendo, e eu ainda estou comendo, comendo raw e vegano, claro, eu me desculpava muito a minha dieta, eu estava pesquisando aqui e lá, foi o começo, mas aquele momento, até um ano, eu estava comendo muito raw ou vegano, e meu cabelo cresceu muito rápido, muito, muito, muito rápido. Eu estava detoxando também, então, cresceu muito rápido, e em um ano, estava lá. Então, é a coisa, você tem que esperar um ano completo para ser perfeccionado. Claro, 8 meses provavelmente pode ser já supremo, mas para você, provavelmente, para ser, sabe, o melhor dos melhores, um ano é o melhor. Então, seja paciente, meditaça, faça saudável e abraça a vida natural e conecte-se com a natureza. Accepte-se, como você está também. Então, quando você meditaça, você abraça a paciência de esperar para o tempo que vem, para o cabelo e todas essas coisas. E quando você comece healthy, raw, vegano, se você comece assim, você vai detoxar muito, e o seu cabelo crescerá como louco, você vai cortar o seu cabelo todo o tempo, é louco. Tudo cresce muito rápido. O seu metabolismo cresce, então é normal, tudo cresce muito rápido e rápido. Eu não tenho muito tempo, muito tempo, muito tempo para este vídeo, é por isso que eu falo muito rápido. Mas eu meditado antes de não ser ansioso ou algo, eu estou em paz. Então, outro passo pode ser, por exemplo, para ser, por exemplo, que se você abraça tudo para ser natural, como produtos e coisas, você vai querer usar mais e menos químicos. Então, você vai provavelmente dizer a você, eu quero apenas crescer meu cabelo, eu não quero colocar nada no topo. Você pode também ser um homem que não precisa de nada para colocar no cabelo. Há muitas pessoas que gostam de ter cabelo curto e sem nada, mas eu não sou esse tipo. Eu sou esse tipo de cabelo que gosta de cabelo com cabelo, com cabelo de cabelo, com cabelo de cabelo. Mas, portanto, eu tenho cabelo por quatro anos agora, é muito forte. Eu gosto muito, eu amo. Como você pode ver em todos os meus outros vídeos, eu sempre coloco meu cabelo, todo o tempo. Essa é a única coisa que eu não posso lidar com o cabelo muito longo, sem coloco, porque eu não estou acostumado com ele. E ele fica na frente do meu cabelo, na frente do meu cabelo, na frente do meu cabelo. Como assim, todo o tempo. Então, você sabe... Mas se eu deixar o cabelo crescer, eu vou realmente tornar um homem, isso é louco. Então, os cons de ter cabelo, você vai ver muitos cabelos começarem. Você tem sempre perdido cabelo, é normal. Mas você vai ver muito mais, porque é maior agora. Então, você vai dizer, oh, eu estou perdido cabelo, cuidado. Mas é ok, relax, é normal. Eu quero dizer, as mulheres sempre estão nesse estilo de vida. E nós não entendemos o cabelo, muitas vezes. E as mulheres ficam fãs. Porque, às vezes, nós temos que experimentar... Não que nós temos, mas se nós estivermos experimentando o que eles experimentaram, nós vamos entender muito mais e dar muito mais valor para eles. É incrível. Então, o outro con, deixa eu ver... Bom, quando há vento, o vento flui na sua cabeça, o cabelo, é louco, mano. Mas, como eu disse, se você atingir a sua cabeça, vai ser ok. Outra coisa é, quando você toma um salão, você vai ver que vai levar, eu não sei, 10 vezes mais tempo para se secar. Não, não sei, 10 vezes mais tempo para quando você tinha o seu cabelo curto. É louco, mas é louco. E outra coisa pode ser, por exemplo... E aí, claro, você vai sair com tantas coisas, mas este vídeo é só para como... Porque se você está assistindo, é porque você anda assim. Então, eu quero te dizer. Se você fizer todos esses passos que eu disse, como 5 passos, você vai conseguir isso muito rápido. E, sim, você vai... Vai ser bom, mas... Mas, se você for patente, porque no primeiro ano, você vai ficar realmente querendo cortar ou algo, porque você não pode fazer nada com isso. Você vai tentar encontrar seu lugar e tudo isso. Mas, em 8 meses, eu acho que em 8 meses, você já será capaz de se conectar aqui, aqui no seu cabelo. Então, isso vai ser supremo. Então, eu vou deixar vocês agora, porque eu não tenho muito tempo, mas eu amo vocês muito. Muito obrigado, eu só queria dizer uma coisa, quando o seu cabelo é muito grande, você se torna muito mais gentil, como 10 vezes mais gentil. Você se torna muito mais equilibrado com a natureza, é incrível, é muito legal. Supremo Being, Namaste, eu amo vocês todos. Eu amo vocês todos muito, 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 muito. Namaste, Supremo Being. Subscribe to this channel, and like this video, if you enjoyed. Peace.